Sílvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morre aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador teve alta do hospital após internação por H1N1, mas voltou a ser internado na quinta-feira. Sílvio faleceu na madrugada deste sábado, 17 de agosto. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, a causa da morte foi broncopneumonia após infecção por influenza. A nota do hospital diz O hospital israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento do Sr. Abravanel, o Sílvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza H1N1. Sílvio Santos deixa um marco na história da TV brasileira. O apresentador se manteve no ar ao longo de 60 anos, com passagens pelas maiores emissoras até criar sua própria, o SBT. Sílvio Santos nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1930, filho de Alberto Abravanel e Rebeca Caro. Sílvio sempre trabalhou desde cedo para ajudar a família. Na juventude, trabalhava como camelô nas ruas da capital carioca, vendendo capas para título de eleitor. Ele adotou o nome Sílvio Santos após começar sua carreira no rádio para aumentar sua renda. Sílvio estreou nas telinhas em 1962, após parceria com Manuel de Nóbrega no programa Vamos Brincar de Forca, na TV paulista. Em 1963, estreou o programa Sílvio Santos, que está no ar até os dias de hoje. O SBT emitiu uma nota dizendo Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Sílvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Sr. Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e a voz tão familiar serão para sempre lembrados com muita gratidão. Descanse em paz. Que você seja sempre eterno em nossos corações. Várias celebridades postaram mensagens em suas redes sociais em homenagem a Sílvio Santos. Vamos conferir. O apresentador Celso Portioli escreveu Hoje o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Sílvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como o seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos nesse momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Sílvio Santos. Você é e sempre será o maior. A apresentadora Eliana postou em seu Instagram uma foto abraçada com Sílvio, em que os dois sorriem e escreveu É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre. O apresentador Rodrigo Faro também postou O Brasil perde hoje um dos maiores nomes da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Sílvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo a Sílvio na TV que descobri minha vocação. Sílvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação neste país. Maísa, que teve sua descoberta e início de carreira na emissora do apresentador e protagonizou diversos momentos hilários ao lado de Sílvio, também se pronunciou em suas redes sociais e disse Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação seria meu patrão, muito menos que ele teria um coração corintiano e que seria o Sílvio Santos. O Sílvio deu asas ao meu sonho de apresentar um programa de TV, mas uma criança de 5 anos, apresentar programa ao vivo, fazer Mertian lendo TP, para ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Sílvio gostava disso. Ele enxergava coisas que outros não viam e, sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom, né? Com o Sílvio, eu me sentia livre para ser como não era em nenhum outro lugar. Aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e fluir com espontaneidade. O Sílvio fazia a nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual só me dei conta aos 10. E é verdade. Quando estávamos juntos fazendo o quadro Pergunte para Maisa, no programa Sílvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que tudo bem puxar a peruca, Sisi, sabe? É meu amigo. Relembrou. E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do SBT, local que sempre vou ter no coração como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos, e já o vi distribuindo inúmeros apertos de mão nos corredores da empresa. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Obrigada, Sílvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria para o povo brasileiro. Yudi Tamashiro escreveu, Professor, mestre, chefe, obrigado pela oportunidade de aprender e ver de perto como se constrói um grande homem e principalmente como conduzir e criar uma família. Meu pai, que também se foi, me ensinou a ser verdadeiro e fiel. E você, Sílvio Santos, me ensinou a ser ousado e acreditar sempre no que carregamos dentro de nós. Ambos trabalharam e suaram muito para transmitir sabedoria e um legado. Agora, o mínimo que devo fazer é dar o meu melhor em tudo. Descanse em paz e obrigado pelas broncas, pois hoje vivo tudo aquilo que o Senhor me disse que um dia eu viveria. Família Abravanel, que o Senhor console o coração de todos. Priscila Alcântara escreveu, Sílvio Santos me deu uma oportunidade que mudou a minha vida e a da minha família para sempre. Serei eternamente grata. Descanse em paz. O apresentador Ratinho escreveu, Sílvio Santos, ou melhor, Sr. Abravanel, foi mais do que um patrão para mim. Ele foi um amigo, um mentor e uma inspiração. Um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o Brasil e transformou a vida de muitos, inclusive a minha. Tive a honra de trabalhar ao lado dele e de aprender com seu exemplo de dedicação, humildade e amor pelo que fazia. Sílvio Santos não era apenas um ícone da televisão. Ele era um ser humano incrível, que sempre teve uma palavra amiga e um sorriso para oferecer. Sua generosidade e seu espírito empreendedor deixaram uma marca indelével na vida de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Hoje, o Brasil perde um grande homem. Mas seu legado continua vivo em nossos corações e em tudo o que ele construiu. A família Abravanel, os amigos e todos os colaboradores do SBT sentem profundamente essa perda. E eu, Ratinho, me junto a eles nesse momento de dor. Que Deus conforte o coração de todos nós e que nosso querido Sílvio Santos descansa em paz. Ele sempre será lembrado com muito carinho e gratidão. Sílvio Santos deixa esposa e seis filhas, que darão continuidade ao seu legado.